Cavalos soltos na rodovia Cândido Portinari causaram um acidente envolvendo três carros. Sabe como eu sei? É porque eu tava lá. A frente da caminhonete ficou destruída. O motorista do carro, que teve a traseira atingida, reduziu a velocidade e de repente... Eu tava vindo de lá, vindo pra Portinari aqui. Aí tinha uns cavalos na pista, eu brequei, a caminhonete trombou atrás de mim, eu trombei nesse carro branco aqui. Aí na clipe desceu, os cavalos sopraram e foram embora. Você não consegue frear a tempo aí, você tinha atropelado com certeza um dele? Tinha atropelado, morreu todo mundo, né? O carro do Donizete também se envolveu no acidente. O motorista também teve que frear para não atropelar os animais. Eu tava parado e quando eu vi eu senti o impacto. A caminhonete não conseguiu frear, bateu na traseira do Vectra, ele passou e acabou colidindo com a lateral do meu carro. Na hora você também chegou a ver que tinha animal na pista ou não? Tinha três cavalos, pelo menos três eu vi, que já tava correndo aqui pela lateral, né? Ainda assustado, o motorista da caminhonete não quis falar sobre o acidente. Ninguém se feriu. Foram os funcionários da concessionária da rodovia que conseguiram espantar os animais. Eles vieram dessa área aqui, ó, que apesar de ter uma cerca, não conseguiu evitar com que os cavalos invadissem a pista. Depois do acidente, os animais sumiram e o dono deles também desapareceu. Acidentes com animais soltos são comuns na rodovia Cândido Portinari, mesmo no trecho urbano que corta a cidade de Franca. A falta de fiscalização aumenta a irresponsabilidade dos donos dos animais. Eu ando muito, eu já vi muitos animais na pista, mas você não acha o dono pra falar, não tem nem como. Se você tocar ele, como é perigoso ainda. Tinha que você ter uma norma mais, assim, mais rígida, né? Quanto o pessoal que cria animal na beira da pista, né? Eu acho que não deveria esperar que os animais entrassem na pista pra dar punição. Numa área dessa aqui não se pode criar animal se não tem uma cerca que segure. É, e tinha que cobrar, nós comentávamos isso, né? Da concessionária, que já lucra muito com o pedágio e tinha que ter uma área destinada, mas não tem, pra tirar esses animais, pra apreender esses animais e encaminhar depois o caso pra guarda municipal, pra polícia. Mas, infelizmente, não é o que acontece. Ninguém fiscaliza, né? A concessionária não fiscaliza, a guarda municipal, o município não fiscaliza, e aí os animais acabam invadindo a pista e causando acidentes. Nesse caso, graças a Deus, foi apenas um susto, né? Pessoal, aí ninguém se feriu, mas os danos materiais estão aí, ficaram agora para os motoristas. Tá, pessoal?